Quando tiver, você me avisa, viu? Bom, tranquilo. Bom dia a todos, mais uma vez. Dando sequência ao ciclo de webconferências promovido aqui pela Gerência de Ensino e Pesquisa do Oficial Unicário, via a unidade de telesaúde, nós vamos ter hoje a webconferência da professora Virginia Bentes Pinto, que vai tratar para a gente do programa Mais Médicos e os problemas de linguagem e terminologia. Eu quero agradecer imensamente a participação da professora Virginia, dizer que esse é um momento muito interessante para que a gente possa aprofundar essas questões e discutir qual que é a importância de se trabalhar conteúdo, de se trabalhar informação e de se trabalhar a questão de organização da informação e de linguagem mesmo na área da saúde. Então, agradeço imensamente e queria só dar um breve aviso para que os participantes que pudessem fazer a gentileza de inserir nome completo e e-mail para que ao término da webconferência e na sequência nós possamos coletar essas informações e enviar os certificados aos participantes. Se puderem também dizer de que cidades são, nós agradecemos para que nós tenhamos uma mensuração de quem, de quais os estados que estão participando também. Então, eu passo a palavra para a doutora Virginia Bentes Pinto. Agradeço mais uma vez e agradeço a todos aqueles que estão participando enquanto ouvintes aí da nossa webconferência. Teremos 40 minutos de webconferência em média e na sequência abrimos para perguntas. Então, professora Virginia, eu vou habilitar. Olá, professora Virginia, eu vou habilitar. Oi. Oi. Oi, professora. Alô. Alô. Oi. 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 Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão me ouvindo. Oi. Alô. Oi. Sim, ok. Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a professora Rosaline pelo convite para participar desse bate-papo com vocês e dizer que é sempre um prazer discutir questões terminológicas, questões de linguagem no campo da saúde, que é um projeto que a gente vem desenvolvendo de um certo período. Eu também quero dizer que eu estou aqui não para dizer que eu sou contra ou a favor do programa Mais Médicos. Alô? Oi? Estão me ouvindo? Alô? Está me ouvindo? Oi? Oi? Está me ouvindo, Rose? Professora Rose? Sim. Ok. Não estou aqui para dizer se eu sou a favor ou se eu sou contra o programa Mais Médicos, mas trazer questões que eu acho que são fundamentais para a gente discutir nessa perspectiva. Em primeiro lugar, porque o programa Mais Médicos, ele foi instituído pela Lei 12.871, de 22 de outubro de 2013, e traz algumas questões logo no capítulo inicial desta lei. Então, a primeira questão que eu vejo é a proposta do programa, que ele tem como objetivo diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde. Eu sei que para a área da saúde, para as pessoas que estão me assistindo, para os telespectadores, eu estou sendo redundante, mas não tem problema. O que eu acho interessante é a gente observar bem esses detalhes, esses objetivos. Isso, fortalecer a prestação de serviços, de atenção básica em saúde no país, ampliar a interseção do médico, quer dizer, a inserção do médico na formação, nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira, e ampliar a inserção do médico em formação, principalmente voltada para essas questões, realmente, do atendimento e da prevenção. Acontece que também, no capítulo 4 do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 14, nessa lei, existe que também uma proposta é contemplar conteúdos relacionados à legislação referente ao sistema de saúde brasileiro, ao funcionamento e às atribuições do SUS, notadamente da atenção básica em saúde aos protocolos clínicos de atendimento definidos pelo Ministério da Saúde, e a linguagem, a língua, a portuguesa. Professora Virginia, por favor, professora Virginia, por favor, desculpa. Na tela da senhora, no slide, tem onde passa os slides, tem setinhas indicativas, porque nós não estamos conseguindo visualizar os seus slides. Será que a senhora vai se... Tá, deixa eu ver se eu consigo... Não, que passasse, que passasse. E um pouco... A senhora, um pouquinho mais, para que possa focar mais no... Deixa eu ver onde é que está a tela... Eu não vou... A senhora, eu agradeço. Pronto. Então, aqui, né? Então, as saudações eu já passei. Esse aqui é um pensamento do grande filósofo de Kim Stein, né? Que ele traz, então, a questão que é uma terminologia, né? Que é que nós damos bromes às coisas e, por isso, podemos discursar sobre elas. E, no discurso, fazer referências a elas. Como se, com o fato de dar nomes, fosse dado o que faremos em seguida. Como se houvesse apenas uma coisa que se chamasse falar das coisas. Enquanto que, às nossas frases, fazemos as coisas mais diversas. Tudo isso é só para dar uma abertura aqui dessa fala. E, para dizer que, no campo da saúde, a terminologia, ela é pensada não na sociedade contemporânea, mas, se a gente olhar o cano ou o corpo de corpo, né? Você vai ver que tem, no nível 1 e 3, ele trata do regime nas doenças agudas, os prognósticos, os aforismos. Ele trata da medicina antiga, ele trata dos aves, das águas, dos lugares. Ele trata da doença sagrada, dos juramentos, sobre as feridas da cabeça, sobre a cirurgia, sobre as faturas e os instrumentos de redução. Isso para dizer que, já nesse documento, que é base com a Bíblia da área da saúde, esse documento, ele já categorizava os aspectos das terminologias que deveriam ser ou estar presentes no campo de quando você está relacionado com os aspectos da saúde. Então, se você pegar toda essa terminologia, ela vai estar englobada no corpo, né? No corpo, no nosso corpo, né? Além dessas propostas iniciais das terminologias, também, a gente tem que pensar que, a partir da década de 50, por exemplo, a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, ela se preocupou muito com a estruturação de conceitos para tentar reduzir os ruídos ou as interferências de comunicação na área da saúde e para melhor entendimento do que estava se dizendo, com o que estava se dizendo, não é isso? Também foram criadas na área de biologia as taxonomias, né? Com dicionários especializados e todos os outros elementos que são contados, realmente, para a questão da linguagem, da comunicação, né? Depois também foram publicados os índices médicos, aqui no Brasil, DECS, né? Temos a Nanda, a NIC, NOC e, mais recentemente, nós temos uma terminologia muito conhecida que é a CID-10, utilizada por toda a área da saúde, e o SNUMED-CT, que é a grande, vamos dizer assim, o grande corpus tecnológico da área da saúde para ser utilizada em todas as organizações de saúde, principalmente por relação à questão da comunicação dos pontuários, né? E aí a gente tem, começa dizendo para vocês, né? O que é que a gente está querendo falar, né? Quando a gente está discutindo a questão da terminologia no âmbito da saúde, né? Como vocês viram anteriormente, a terminologia, ela sempre teve presente como uma marca registrada, tanto com a presença da terminologia da especialidade, ou seja, essa terminologia dos nomes científicos, dos nomes científicos das doenças, dos nomes científicos dos achados, né? Isso, da relação da área científica da saúde mesmo, né? Isso, se você pegar os artigos, né? As conferências estão muito estruturadas em cima de uma terminologia de especialidade. Por outro lado, a gente também tem que pensar que nós temos uma terminologia particular que é a terminologia do cotidiano dos pacientes, né? Cada paciente, ele conversa ao seu modo, com os dizeres, né? Com as suas dicções, né? Com o seu vocabulário, com todo um arcabouço terminológico que é originário da cultura desse paciente, não é isso? Por consequência, todos esses elementos, eles, mesmo a possibilidade de uma padronização, eles também podem provocar ruídos ou podem provocar interferência com o processo de comunicação entre os sujeitos e a equipe muito profissional de saúde, ou entre eles e entre eles, não é isso? Também, a gente tem dificuldade na questão dos cuidados e também na prevenção da saúde. Às vezes, eu mesma, posso dizer que sou uma pessoa esclarecida, às vezes o médico pode passar um medicamento para mim e falar assim, ó, você toma as refeições. E eu fico em dúvida se essas refeições é antes, é no meio ou é após. Aí, ao mesmo tempo, eu digo, não, deve ser no meio da refeição. Porém, para uma pessoa com menos esclarecimento, ele pode entender que pode ser tanto que não importa, né? Então, são questões para a gente olhar com atenção e com mais cuidado, né? Porque tudo isso pode interferir negativamente para o tratamento de uma pessoa. Para todas essas questões, a gente tem que pensar de como que a gente vai fazer para tratar, para organizar isso, de modo que essas informações, elas não sejam apenas preservadas, mas que elas sejam preservadas na perspectiva de um acesso, né? Então, se a gente pensar modernamente, a gente pode dizer assim, ah, a gente vai trabalhar em termos de uma curadoria, de uma custodoria ou de uma custódia. Não, não necessariamente nessa perspectiva. Você, além de fazer tudo isso, você tem que pensar numa perspectiva pós-moderna, inclusive bastante trabalhada pelo pessoal de Portugal, que é a questão do custodial, ou eu vou ativar, eu vou tratar essas informações para eu poder recuperar essas informações. Quando eu estou falando isso aqui, eu não estou falando apenas do acesso da questão científica, mas um próprio profissional da saúde que já tratou determinadas doenças, com determinadas categorias, com determinadas questões, e ele pode também pegar esses materiais como elementos de evidência, né? Então, agora os médicos também trabalham muito com a medicina baseada em evidência. Quando ele tem todo esse material tratado, estruturado, organizado, uma terminologia, vamos dizer assim, de certa forma adronizada, ele, com certeza, terá muito mais possibilidade de tomar decisões mais acertadas. Está tudo ok? Estão me ouvindo? Tudo bem aí? E aí, como a gente falou anteriormente, as terminologias na área da saúde, principalmente em outros países, foram muito bem desenvolvidas há muito tempo. E aqui no Brasil também não ficou atrás. Mas se a gente pensar, gente, em 1800, o doutor Pedro Luiz Napoleão, ele já tinha essa preocupação, né? Se você estudar um pouco da CID-Best, você vai ver que um médico começou a organizar a tecnologia dos pacientes que ele tratava, e foi organizando, e daí outras pessoas foram se atropigando também, avançando, discutindo, afriando. E hoje a gente tem uma CID-Best, que agora já está na CID-11, a mesma coisa aconteceu aqui, o doutor Pedro Napoleão, ele organizou, então, o que ele chamava de dicionário de medicina popular das ciências acessórias para o uso das famílias. Olha que interessante, o que será que este médico, Oi? Alô? Por que será que este médico, então, se preocupava com propor, com organizar o dicionário, e esse é o encontro das famílias? Olha que interessante, gente. Quer dizer, ora, ele colocou a família como um receptor ativo nesse processo de comunicação. Ele não mais pensou no paciente daquele paciente que ele falou, que tem uma certa paciência, né? Então, quer dizer, ele pensou nesse sujeito que ele seria ativo, que poderia dar esse dicionário também e tentar... E aqui, na biblioteca, depois, a Biblioteca de Medicina, vocês sabem, então, que ela organizou o DECS, né? O Descrito de Ciência da Saúde. Depois, hoje em dia, a gente já tem muitas outras terminologias. A gente tem, por exemplo, a TIS, a TUS, que vem para o Encontro da Saúde Suplementar. A gente tem outras terminologias em nível nacional e internacional. Inclusive, se a gente vem pensar, até nada, na área popular, né? Na área da saúde do cotidiano, as pessoas também começaram a pensar em umas terminologias. Tanto é que você tem, né? nos seus dicionários de medicina popular. Isso, tem um sério de nomes populares, estão cheios de frases, expressões, né? E você... Nós, quando a gente pega esses dicionários, a gente praticamente se surpreende com tantas coisas que a gente nunca imaginou que tivesse um nome bem legal e utilizado pelas populações. E aí, então, para comprovar um pouco da onde a gente está falando, a gente, então, vai dizer que a terminologia, embora bastante utilizada nas áreas de humanidades, ela vem, na realidade, com uma primeira ideia, né? De um engenheiro, né? O Wurst, então, ele começou a pensar nas bases da terminologia, né? E construiu o que a gente chama a teoria geral da terminologia. Gente, em 1930, é claro que já existiam as taxonomias, é claro que já existiam outros, outros dicionários, mas não eram estruturados na perspectiva de uma linguagem de especialidade. E aí, o Wurst, ele veio para a engenharia. Qual era a proposta dele? Eliminar a ambiguidade da língua, técnica, padronizando a terminologia na peça que tira de torná-la ferramenta e de ciência de comunicação. Claro, gente, nós não podemos fechar os nossos olhos e dizer assim, ah, nós vamos padronizar uma terminologia e todo mundo vai pensar igual. Porque mesmo você padronizando as culturas, não existe nada maior do que o pertinbral de a bagagem cultural que a gente tem. o ser humano, ele é de natureza multicultural. Você nasce num canto, vai para outro, conversa com outro, se associa, aprende outras línguas, conduz com outras pessoas. Então, tudo isso vai interferir nisso. Então, não adianta eu falar, achar que todo o pessoal do interior, por exemplo, as pessoas simples, vão entender quando eu estou falando de farmizia no juízo, todo mundo entende que eu estou falando de mal estar na cabeça ou qualquer coisa. Ao mesmo tempo, também está padronizada uma cefaleia e todas as pessoas vão saber que a cefaleia é supostamente que está bem. Porque dor, você não sabe, é indizível, não é isso? O nome da dor é dizível, mas a dor, ela é indizível. Então, é complexo de você achar que só porque você está padronizando, você vai ter uma comunicação linear, 100% de recurência, 100% de referência, não é verdade. Bom, qual era a outra proposta do VU? Era convencer e mostrar os benefícios da terra em nova luz é padronizada a todos os usuários da língua técnica. Perfeito para aquele pessoalzinho que estava ali. Mas se vocês falarem, por exemplo, meia dúzia para alguém, explicar que é seis e depois falar seis e explicar que é outra coisa e as pessoas não entendem. Inclusive, tem um texto maravilhoso que é trocando seis por meia dúzia que fala exatamente isso aí. Bom, estabelecer a terminologia como uma disciplina para todos os propósitos práticos e dar a ela o estatuto de ciência. Claro que era uma proposta. O cara, ele queria avançar no entendimento. E, naquele período e até hoje, disse que a ciência é a rainha das cocadas, não sei de que, das cores, como dizem. Que não é verdade. O conhecimento empírico também faz parte e está no nosso meio. Ninguém pode discriminar. Não é isso? E aí, o que aconteceu? Na década de 90, em 1993, aparece um autor chamado François Doudin, que ele, então, começou a pensar numa terminologia que se estruturasse numa perspectiva muito mais sociológica ou antropológica ou do cotidiano, isso, que envolvesse um pouco da vida, isso, de outros entendimentos e não só apenas a terminologia no contexto técnico, vamos dizer assim. E aí, então, ele estruturou o que ele chamava de socioterminologia. Então, nessa proposta, ele colocava que essa variação terminológica nas comunicações especializadas e o exame do contexto de ocorrência dos especializados propondo o fim de uma inoperância, porque ele não acreditava exatamente de que essa terminologia fosse totalmente útil, que ela também não tivesse problemas. Então, por isso que ele pensou em outras possibilidades. E aí, ele começou a levar em consideração outros aspectos simbólicos de movimentos, dos gestos, enquanto a terminologia, de eu falar para vocês, oh, está legal aí, está bacana, depende, depende, se posso dizer oi ou não, ou sim, não sei. E aí, aparece a professora desculpem, a professora Maria Tereza Cabré, que é do Instituto de Linguística Aplicada da Universidade de Ponteu Fabra, onde a gente tem um convênio, um contrato, estudo com eles lá. Então, ela estrutura o que ela chama de teoria comunicativa da terminologia. Ou seja, ninguém vai mais olhar a terminologia numa perspectiva só de linguagem de padronização, mas com uma proposta que ela venha contribuir sobre a maneira para facilitar a comunicação. para que as pessoas possam olhar melhor essas questões de comunicação. E aí, eu entro, então, na questão de como trazer essa terminologia para os aspectos que a gente estava colocando anteriormente, que é a questão do programa dos mais médicos. Então, a gente já falou anteriormente dos objetivos dos mais médicos, e eu quero me ater aqui na parte aonde fala que entra a questão da língua portuguesa, que isso é tratado no capítulo 4, no parágrafo 3º do artigo 14. Então, lá no programa aos médicos, ele traz uma questão que é fundamental. Quando ele fala que é preciso estar atento na atenção básica, é preciso estar atento aos protocolos de atendimento que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde, mas que estão, vamos dizer assim, ratificados ou reembaldados na língua portuguesa. É claro que nesse programa a língua portuguesa ela entra como a canonização, como o padrão, como a norma, como estruturada com o quê? Com a gramática, com os vocabulários, com todas as questões que vão se estruturar em uma língua para se constituir nessa língua ou falar, ou escrever no verbo. E aí, o que acontece? É claro que quando a gente pensa no programa Mais Médicos, a gente tem que pensar que ele está voltado para uma comunidade mais carente. Imagina se eu vou ter, seria maravilhoso se todo mundo tivesse acesso a isso. Mas aí eu vou estar lá, por exemplo, aqui no hospital da minha universidade, um birô, um negócio lá, e vou chamar o programa Mais Médicos ali para dentro do hospital nas químicas. É outra realidade, é outra realidade. É complexo, é inimaginável a gente pensar no negócio, porque a proposta não cresce. não é isso? Agora, o que acontece? A gente observa que esse programa visa aproximar esses médicos da população na qual eles estão, vão atuar. Não é isso? Gente, uma cultura não se aprende em um dia. Você pode morar, eu morei quatro anos e seis meses na França e eu não vou dizer que eu tenho uma cultura francesa. É um absurdo eu pensar nisso. Porém, eu moro em Fortaleza desde o que eu tinha 17 anos, eu tinha 62 anos. Então, eu tenho uma cultura cearense, não é isso? Eu tenho uma cultura um pouquinho nordestina. Mas não é assim que você vai aprender uma cultura de um diálogo. E aí é que entra a grande questão. Nós não podemos achar que pelo fato da gente dar uma pequena aula ou orientar esses médicos que estão vindo para cá, que eles já vão absorver com uma tamanha competência todo o processo de comunicação, toda a questão das dicções, dos dizeres, dos vocabulários. Isso é a cultura de uma população que vive há 100 anos em uma determinada comunidade. imagina uma população indígena que tem todo um processo de comunicação completamente, completamente, vamos dizer assim, livre, light, com muita tranquilidade. Então, como é que a gente vai pensar nessas possibilidades? É claro, todo esse esforço do Ministério, todo esse esforço dessa política de governo, ela não vai, não vai eliminar, ela não vai, não vai fazer com que não haja ocorrido de interferência no processo de comunicação entre os pacientes e entre os outros, entre os médicos, entre essa equipe, que vêem que, por natureza, ela é multilinguística e multilatural. e aí, é claro, gente, tudo que envolve cultura é algo que é complexo, não adianta você dizer que, ah, eu vou, eu vou comer determinada carne que vai fazer mal, não vai fazer mal, isso é algo complexo. Meu colega operou-se no hospital lá na França e veio o cardápio para ele escolher se ele iria comer carne de pato ou carne de corpo. Gente, aqui em Fortaleza, no Ceará, carne de pato é dita, carregada, reimosa, né? E aí, meu colega ficou ansioso naquele hospital que aquelas pessoas não se preocupam, não tem pra eles indiferentes, já passaram por muitas guerras, pode comer, não importa o quê. Pra nós, imagina, eu grifada do jeito que eu tô aqui, eu não posso nem pensar em comer nada dessas comidas que poderão supostamente, culturalmente, me dizer que são reimosas. Então, essas questões, um paciente pode chegar pro médico e falar, olha, doutor, eu comi uma comida reimosa e o médico fica, claro que ele não vai rir, mas ele pode achar muito estranho isso. Ao mesmo tempo, um médico falar que o paciente faça isso, se tiver com febre, toma e bane, porque nós aprendemos que não se toma bane quando tá com febre, que fazê mal, olha que coisa louca. Então, todos esses aspectos, eles são de uma complexidade tamanha que não é num dia, numa hora, em meia hora que a gente vai chegar ao fim dessas complexidades. É isso? E aí, então, a gente tem que ver que quando a gente tá falando da palavra cultura, ela se configura como sendo um sistema simbólico de significados correspondente às práticas e comportamentos antropológicos e sociais, transmitindo de geração a geração. E todos esses aspectos que estão vendo aí, a linguagem, a língua, os ritos, as maneiras de vestir, a gastronomia, o credo, tudo isso que eu acabei de falar anteriormente, estão envolvidos nesse processo e nessa relação médico-paciente, tá? Bom, e aí, por isso é que a área da saúde, na área da saúde, é necessário que esses fenômenos também sejam trabalhados de modo contundente, né? para que as necessidades dos indivíduos sejam atendidas respeitando-se as particularidades de suas culturas. Todos os médicos que estão me ouvindo, outras pessoas que estão me ouvindo, sabem que se eu não estou de bem comigo, logicamente que eu vou ser, eu vou e vai me afetar, vai afetar a minha vida, vai afetar a minha saúde, vai afetar todo o processo que eu estou passando. Então, eu tenho que ter atenção para que isso também eu não vou achar nem ser ingênua e achar que todos os médicos vão ter que estar muito voltados. Não, mas ele não vai se dissociar desses aspectos de quem está na cultura, no interior, principalmente, né? Então, agindo assim o processo de comunicação entre os sujeitos, o atendimento às suas demandas, poderá se efetivar com melhor qualidade. E aí, logicamente, gente, das consequências mas serão bem negativas nesse processo. Por exemplo, se eu pegar aqui algumas considerações sobre esse programa e eu fiz uma historinha aqui, então, peço licença para iniciar a minha fala com esse pequenino texto aqui, né? Bom dia, uma conversa entre o médico e o paciente. Bom dia, o que você está sentindo? Ah, doutor, estou com uma defluceira danada. Ora, o médico não sabe o que é defluceira. defluceira, a gente tem uma tosse, uma ropidão, uma tosse com secreção lá no norte do país, lá na ilha de São Miguel, onde tem índios onde eu nasci lá. Sim, e como começou? Imagina se o médico vai perguntar para ele o que é defluceira? Não, ele vai despistando, ele vai criando um clima, né? Sim, como começou? Tem umas três semanas, tudo começou quando eu tive uma tosse de Guariba. Mais loucura, né? O médico não sabe nem o que é Guariba. Guariba, gente, tosse de Guariba no norte é coqueluche. Por quê? Porque o macaco Guariba, ele tem um som, ele faz, né, um zumbido lá que faz igual quando a pessoa está com coqueluche, né? E como era essa tosse? Era uma tosse seca. O senhor sem parar. É, estou vendo que essa tosse é bem forte. O senhor tem febre? Não. Onde tive? Tixiquiti. Ora, o médico também não sabe o que é. Como era Tixiquiti? Ah, tive um frio e farta de ar. Opa, claro que o médico começa a pensar que ele teve febre, porque Tixiquiti é febre em Tupi Guarani. E o que fez para parar? Tomei um chá de jasminho de cachorro. O médico, meu Deus, o que é jasminho de cachorro? Claro que os índios pegam cocô de cachorro, colocam para secar e tomam como chá achando que isso vai fazer bem. Eu não estou aqui discutindo se vai fazer bem ou se vai fazer mal. O que eu estou dizendo é que nessa comunicação, como vocês podem ver, tem vários ruídos com várias interferências. Aí o médico vai, com licença, vou ver como anda a sua respiração. Então, isso aqui, gente, é só uma brincadeirinha para dizer de que nessa relação médico-paciente, nessa relação com o outro, existe o que? Existe um processo de comunicação. E o que consiste um processo de comunicação? Um processo de comunicação, ele consiste em que? Na finalidade de você partilhar alguma coisa com alguém. Por isso que a comunicação por em comum, tornar comum. E é claro que nem sempre se efetiva de modo claro. Por nesse processo, ele sofre influência de vários fatores, principalmente dos que são fundamentais. Os ruídos e as interferências. Certo? Tudo ok? Tá legal aí? Estão me escutando? Bom, o que que são esses ruídos? no processo de comunicação, o grande teórico da primeira teoria da comunicação, da informação, que é o Xan e o Nive, eles colocam que são esses fenômenos físicos, fenômenos físicos que interferem no processo. Por exemplo, a corrente elétrica, se houver uma quedazinha de energia, claro que vai haver um ruído. Então, é algo que pode afetar, é um potencial que pode afetar as pessoas que estão conversando. Por exemplo, agora, não sei se vocês ouviram, uma moça bateu aqui na minha porta, isso é um ruído, mas eu fiz um sinal para ela e ela saiu. Ao mesmo tempo, também, o médico pode estar atendendo o paciente e o telefone do celular tocar. Isso é um ruído, não é isso? Por outro lado, o médico também pode fazer uma pausa para escrever o que o paciente está dizendo para ele, não é isso? Então, essa pausa, ela é uma certa interferência. Então, ele tem um ruído na hora que ele está escrevendo. Mas é uma coisa que ele pode mais ou menos que administrar. Às vezes, o paciente fica conversando, o médico tentou ir para escrever o que o paciente já disse para ele e o paciente fica conversando. Eu, particularmente, fico querendo saber mais coisas. Bom, por sua vez, Nunes, um autor português, ele faz um trabalho fantástico sobre a relação médica-paciente. Aí, ele coloca que as interferências, elas são muito maiores. Elas dizem respeito aos fenômenos da dimensão psicológica que determinam a forma como o receptor faz a leitura das mensagens sobre o ponto de vista fenomenológico das relações entre quem. Aquelas que estão descritas como isso aqui é um ruído, viu, gente? Desculpem aí. Então, essas interferências, elas podem ser nos âmbitos cognitivos, emocionais e sociais. Claro, se vocês observarem com muita cautela, todas essas três interferências, elas são muito complexas, né? Todas essas interferências, elas têm consequências que podem ser enormes. Só que, no contexto da área da saúde, a gente não pensa necessariamente porque o tempo é curto nessas outras questões aqui. É isso? Então, a área da saúde, principalmente a medicina, ela se preocupa muito mais, ela se concentra muito mais de ponto, né? Nas questões nas fisioterapatológicas, na fisioterapatologia. É lógico, deve-se esperar isso aí, né? Desse modo, nem sempre é dada a mesma importância a outras variáveis que entram em cena nesse processo, como aquelas que a gente falou, né? As cognitivas, emocionais e as sociais. Tanto é que, às vezes, você é orientado a fazer determinadas coisas, seguir certas prescrições, mas o seu cognitivo, ele não acompanha, não é isso? O seu analógico, ele não acompanha, a sua compreensão analógica, ela não tem como acompanhar o que essa pessoa está lhe dizendo, né? Inclusive, lá no Conselho Federal de Medicina, tem uma legislação, não recordo agora o nome, o título, mas que ela traz exatamente essas questões, né? De você ter esse cuidado. E no ordenamento jurídico nacional e internacional, é para você ter esse diálogo franco, até para dizer, olha, você quer tomar isso, mas poderá, poderá acontecer isso. Porque quando você tem esse diálogo, você não vai fazer com certos pacientes desavisados, estou fazendo atualmente, não é isso? Semana passada, um aluno minha trouxe uma questão para colocar para mim, que ela disse para uma pessoa da família dela, o médico deu para ele um atestado com o CID-10, mas ele não explicou o que era CID-10. E ele, quando foi procurar na internet, era alguma coisa relacionada com doença mental. E a pessoa ficou tão afetada. Então, quer dizer, a internet, gente, também, ela é um meio que o pessoal dos interiores, pessoas simples também estão usando. E normalmente, como eles também não têm uma certa informação, eles mandam o filho, o letro, e quando vê a informação, vem pior do que com o Estado. Então, todas essas questões aqui também são para a gente pensar nessa perspectiva. Defende-se, portanto, que nesse íntegro há uma relação dialética que necessita de uma boa síntese a fim de que a comunicação se atentive com menor qualidade. O paciente saia o mais esclarecido desse encontro. Nesse sentido, vários estudiosos têm se deputado e pesquisado esse fato. E já têm demonstrado que a importância da qualidade da comunicação que o médico a pessoa tem influenciado tanto os resultados psicossociais como o biomédico. Então, o que a gente percebe é que nessa relação médico-paciente, independente se é médico sem fronteira ou problema como de qualquer outro, é uma relação unilaterada, ela é interpessoal e ela é sistemática. A gente não tem tempo, nem o médico tem tempo de conversar com mais detalhe e nem você se sente coragem de perguntar. Quer dizer, eu até coloco aí nessa transparência, esse diálogo não rola, não rola legal. Não é muito bacana. Normalmente, acontece exatamente isso. O médico, ele não se apresenta, ele não diz assim, olha, eu sou fulano de tal, eu me chamo de tal e você, quer dizer que é o que deveria acontecer no encontro. Às vezes, você sai e você não sabe qual é o nome do médico. Se você for uma pessoa desavisada, você nem olha lá o carinho, o carinho do teu nome, não é isso? E você vai embora, né? Mas isso nem sempre acontece, né? E isso tem afetado muitas comunicações, né? Afora isso, gente, o diálogo é cheio de neologismo, cheio de siglas também, né? Às vezes, você recebe, eu já recebi uma receita com a sigla que tinha uma sigla de medicamento. E eu não sabia o que era a sigla de medicamento, né? Nós estudamos aqui no meu grupo de pesquisa, nós estamos estudando as siglas, imagina que loucura, né? Muitas vezes a minha aluna chegou e disse assim, professora, a senhora sabe que é A, C, P, T, E, falei, não tenho a mínima ideia, acompanhante de paciente, né? E aí, isso mais na redação, na escrita, No verbo, não é isso? Mas na comunicação oral, que também ela tem verbo, tem a palavra, não é isso? Isso também acontece, né? Então, gente, é complexo demais para a gente falar de uma coisa muito simples, que é algo altamente complexo, né? E isso acontece porque no processo de comunicação outros aspectos também precisam ser levados em consideração. A começar, né? Pelos atos da linguagem. Afinal, se o paciente está em condições de expressar de modo fonológico a fim de comunicar ao que está causando mal, acredita-se que o processo de comunicação poderia se efetivar com menos fluídos. E o resultado, certamente, que poderia ser mais eficaz. A gente, a gente, que as outras interferências estariam sanadas. Por outro lado, como é que um paciente vai falar com o médico, principalmente com a descrição de outras línguas aqui no Brasil, se ele não tem o diálogo da língua, não é o da linguagem, é o da língua, né? Porque ele pode apontar com medo e dói a cabeça. Ó, aqui, aqui, apontar que dói o estômago, mas apontar que dói a cabeça não significa que dói a cabeça, significa que pode ter uma outra coisa, não é isso? Então, essa linguagem oral, né? Essa linguagem oral, ela é complexa, né? Bom, sem esquecer que conforme a severa Schultz, né? Durante a consulta, há duas pessoas em trabalho. O médico que pretende fazer o diagnóstico e o doente que avalia o médico, né? Sendo doente, aquele que frequentemente chega mais depressa a uma confusão, né? Bom, eu tinha muitíssimas coisas, mas o tempo está praticamente esgotado, não é isso? Eu posso depois conversar com a professora Rosaline, acrescentar umas coisas nos slides, principalmente com relação à questão das siglas, né? Esses acrônimos e de outros, né? Desses neologismos também e dizer, gente, que nesse processo, nessas linguagens, nessas terminologias envolvendo a área da saúde, principalmente os médicos e o paciente, os médicos que vieram nesse programa e os pacientes, é preciso realmente muita, 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 muita paciência, muita solidariedade, porque, do contrário, a gente vai ter muitas interferências e talvez os resultados não sejam aqueles que efetivamente no início desse projeto foram pensados, certo? Muito obrigada, eu estou aqui para bater papo com vocês, agradeço muitíssimo ao professor Rosaline, que é minha colega, minha amiga, pesquisa junto comigo, trabalhamos no nosso grupo de pesquisa, essas questões, e eu acho que vocês aí também estão de parabéns, porque eles estão trazendo coisas que necessitam, nós não podemos ficar de cabeça baixa ou calado diante de tantas coisas que estão acontecendo também com relação a esse projeto. Muito obrigada. Alô? Oi, professora Virgínia. Oi? Oi? Oi. Primeiro, agradeço mais uma vez e parabenizo pela pela sua palestra. Todas as reflexões aqui postuladas, elas são extremamente importantes, porque elas vão repercutir de forma direta nos cuidados e na assistência que é prestada à saúde da população. E se não há uma comunicação, um entendimento efetivo, certamente esse trabalho fica prejudicado e nós já temos muita, mas muitas dificuldades no que diz respeito a um atendimento de qualidade cada vez maior. Então, nós já temos problemas estruturais nas nossas redes de atenção à saúde e se nós ainda tivermos um problema como esse, que é o da falta de comunicação, e vale ressaltar que quando a gente trabalha essa falta de comunicação, a gente não tem só a questão da barreira de outra língua, de um outro povo, mas até nas nossas próprias realidades, nós temos problemas de comunicação entre aqueles que são daqui, que vivem aqui, que partilham da mesma cultura, que partilham dos mesmos hábitos, dos mesmos costumes, e muitas vezes essa comunicação ela é truncada, quando a gente vai para esse outro nível, que é o de trazer profissionais de uma outra realidade, para se apropriar de uma cultura local e assim desempenhar bem o seu trabalho, realmente tantos e quantos instrumentos forem possíveis utilizar para estreitar e facilitar essa comunicação melhor será. Então, eu acho o projeto que a senhora desenvolve e que a gente vai também participar um pouquinho, maravilhoso, que é realmente possibilitar que a gente tenha minimamente uma listagem de termos, ou conhecimento de termos que são utilizados comumente e que não fazem parte daquilo que esses médicos estão habituados a ver ou ouvir nas suas determinadas regiões. Então, parabenizo, eu acho um trabalho fantástico, eu acho muito inquietante, eu tenho uma aluna muito chata que chama Marília Rodriguesi que está aí na sala também, que está trabalhando com terminologia e com os dicionários regionais e é bem interessante porque são mecanismos de preservação da cultura e é um trabalho também belíssimo que ela começando a desenvolver. Então, as coisas como essas são realmente essenciais e a gente tem sempre que pensar quando a gente fala em saúde no Brasil a gente sempre pensa no primeiro momento nos grandes hospitais no setor terciário alta complexidade que está sempre abarrotada está sempre inchado porque muitas vezes os problemas que devem ser resolvidos na atenção primária na unidade básica de saúde esses problemas não são então a proposta do Mais Médicos é uma proposta bastante interessante mas a gente se depara com essa realidade e precisamos trabalhar essa realidade de comunicação então agradeço agradeço imensamente excelente palestra e eu vou abrir para os nossos ouvintes se pronunciarem via bate-papo se eles tiverem alguma pergunta a gente a gente está aí contando com a senhora para responder obrigada obrigada qualquer dia a gente vai sentar porque o projeto aqui já está começando do CNPT na terminologia popular da saúde para a gente fazer uma tradução para a terminologia científica para os postos as unidades de saúde os postos de saúde as UPAs os hospitais pequenos secundários a saúde suplementar tem acesso para a gente tentar ver se minimiza realmente se melhora esse fluxo de informação e de comunicação de uma maneira muito mais humanizada vamos dizer assim já que está na moda a palavra eu estou à disposição qualquer pessoa quiser perguntar pronto quem tiver alguma consideração para fazer alguma pergunta temos ainda mais uns 3 minutinhos por conta do horário mas nós aguardamos quem não colocou o e-mail e nome completo por favor façam para que possamos enviar o certificado professora Rose olá eu vou tentar colocar aqui no slide só uma ver se está certo só uma amostra aqui das siglas para ver para vocês darem uma olhadinha aí se dá tempo ainda ver se está certo ok a opção de fazer o upload fica aí no cantinho também do slide para carregar mas é porque não está dando é porque a imagem é grande aqui mas se dá certo a Marília está perguntando como se deu a pesquisa como está se dando em quanto tempo bom essa pesquisa ela vai durar 3 anos ela é uma pesquisa que é financiada pelo CNTT e nós a nossa proposta é maquiar as doenças os nomes populares das doenças no interior do estado do Ceará que é uma parte também na Paraíba e uma parte aí com vocês e a partir daí a gente traduzir esse vocabulário popular para uma linguagem científica e colocar isso como uma base de dados nas instituições nos postos de saúde nas UPA nos hospitais de menor corte da atenção básica para que esses médicos eles possam talvez entender melhor quando a pessoa falar por exemplo está enjoado por exemplo ele pode clicar lá e olhar o que é enjoado e a partir daí com certeza a gente acredita que ele vai melhorar nessa comunicação esse projeto ele é uma equipe grande porque ele tem pessoas desde o Brasil até da Espanha ele é uma equipe de pesquisadores nossa não sei de cor mas eu acho que nós somos em pesquisadores nós somos uns dez pesquisadores nós temos alunos de doutorado alunos de mestrado alunos de graduação alunos de iniciação científica temos colaboradores também em outros estados né e temos também colaboradores de linguistas como é o caso da professora Socorro Borba aqui da Universidade Federal da Paraíba professora Rosalinha está nesse projeto o professor Henrique meu colega que é o doutor Henrique que ele é um dos grandes incentivadores desse projeto ele é médico para a ginefologia atualmente é o nosso reitor né temos também a professora Rosa Stopar né que é lá no Instituto de Língua está aplicada e temos outras pessoas também no Rio Grande do Sul então assim é um projeto grande né e a proposta é a gente trabalhar realmente com as populações mais carentes né tem um grupo de indígenas que a gente quer trabalhar com tem um grupo dos sapebas é um projeto grande três anos de trabalho né aqui está quem está me perguntando algum trabalho especializado na área de língua francesa portuguesa eu não conheço viu quem está perguntando é o Jairo é Jairo eu não conheço na área específica mas se você os dicionários de língua né eles já tem eles são muito fortes na França eles tem uma coisa que eles estão chamando eu participei há dois anos passados um grande evento que aconteceu na Ilha de Cóstiga e eles então lá eles estão mostrando aqui no Ceará nós temos o que a gente chama de as regionais de saúde lá na França eles chamam de território de santé né então esses territórios de saúde eles têm é um trabalho enorme de fazer uma tradução da 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 ciência né das descobertas científicas para um nível é de compreensão mais simples né uma linguagem popular vamos dizer assim então nesse projeto tem vários profissionais em bibliotecários jornalistas linguistas né pra traduzir pra que as pessoas entendam melhor principalmente eu lembro que eles trabalharam muito com o pessoal que tem problema de diabetes pressão alta e se é outra doença crônica não me lembro agora é que as pessoas têm muita dificuldade de compreender com que cuidar de maior que a gente tem e cada pesquisa nova que sai eles fazem essa tradução né pra o popular Marília é só no estado do Ceará não Marília o nosso projeto ele não é só no estado do Ceará ele vai começar no estado do Ceará mas ele tem um pé também na Paraíba e um pé em Alagoas um pé porque assim as orientações epistemológicas elas vão pegar não importa se qual área mas as orientações pragmáticas ou seja o mapeamento desse vocabulário ele é nordestino ele é do nordeste ele vai pegar nós vai pegar a Paraíba vai pegar vocês aí né não é um projeto que ele vai pegar o Rio Grande do Sul em termos pragmáticos por quê? porque a linguagem a linguagem do cotidiano do Rio Grande do Sul é uma outra linguagem não é isso? então a gente quer mapear para 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 dirimir os nossos complexos de comunicação então a gente está voltado para a nossa língua no nordeste agora no momento né de repente agora o projeto das siglas a gente pensa no Brasil né a gente tem bastante contato com o pessoal do Rio Grande do Sul nós estamos trabalhando com o pessoal os siglaros de outros hospitais né porque na hora que a gente encontra as siglas os acrônimos os neologérios aqui nos nossos pontuários a gente não sabe a gente tem que olhar em tudo que é siglário para a gente ver se aquilo tem o que a gente chama na linguística de sigla própria né é uma sigla que realmente todos os profissionais da saúde deverão entender dessa sigla não é já disse eu vi uma sigla que era SPP né então eu brinquei com meu colega médico né ele SPP se parou parou né quer dizer a gente não sabia se era uma parada cardíaca ou se era outra coisa mas eles quem escolheu quem inventou essa sigla sabe muito bem e essa coisa não é mais porque antes você faria talvez essas coisas com menos sem se dar conta das consequências hoje as consequências são muito grandes porque você tem uma lei de acesso à informação né ela é rigorosa muito rigorosa então embora que eu não concorde com um monte de coisa dessa lei de acesso à informação principalmente da transparência de olhar o nosso salário mais breve são essas questões né ok ok então eu pelo nosso horário eu agradeço mais uma vez a professora Virginia a todos e nós vamos encerrar a web conferência muito obrigada professora Virginia eu te agradeço né muita atenção por esse trabalho que você faz maravilhoso aí né e me coloque à disposição qualquer coisa se precisar eu estou à disposição um abraço um beijo no coração e uma boa semana tchau tchau amém obrigada tchau tchau abraços tchau 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 tchau